Sexta-feira agora foi um momento muito importante para o tiro de guerra, não só para nós aqui, como para os familiares, para as autoridades da cidade. Tivemos aqui presença também de autoridades de outra cidade, em que prestigiou o momento em que os atiradores adentram aos portões do tiro de guerra de uma forma simbólica. As instruções já começaram desde 1º de março, mas a solenidade simbólica foi ocorrida agora nessa última sexta-feira, no dia 17 de março. E como funciona esse ano aí? O que se prepara para esse ano aqui no tiro de guerra? As instruções já vêm previamente formatadas. A gente já tem um cronograma de atividades que a gente tem que cumprir, em que a gente não pode fugir desse cronograma. Mas, assim, são 40 semanas de instrução, que eles vão ter 40 semanas de instruções, em que eles já aprenderam a marchar, mas agora a gente só vai lapidar essa aprendizagem deles. Eles vão aprender a organização interna do tiro de guerra, do exército, como que funciona. Eles vão ter instruções de tiro, de treinamento físico militar, que é ministrado em todos os quartéis. Mas, assim, a grande carga horária deles vai ser instruções focadas no civismo e na cidadania, que são instruções aí com o poder legislativo, o poder executivo, o judiciário, o ministério público, os órgãos de segurança como polícia civil, polícia militar, bombeiro. Eles vão ter uma carga horária, assim, quase que parelha com a carga horária militar, que é o foco de formação deles, é nesse aspecto mais de civismo e cidadania. Quantos atiradores para este ano? Qual que é o horário aí que eles falam que é o início da ordem unida, logo de manhã? Perfeito. Eles iniciam às 5h50 da manhã, né, ali 10 para 6, e vão até 7h40, 7h50. 7h40 eles param para poder tomar o café e 7h50 eles vão trabalhar, vão estudar, vão para os afazeres normais deles. O senhor já é um oficial, já, né, talhado aí no Exército Brasileiro. Quando o senhor chega a ver esses jovens chegando, a carinha deles ali, eles assustam no começo, meio sem saber o que está acontecendo. Como que é essa recepção? O senhor que já é um oficial talhado aí no meio. Ah, isso daí já são aí mais de 20 anos de serviço acompanhando a formação deles e é a mesma. Eles chegam todos assustados, né, assim, além porque às vezes ocorrem muitos mitos, muitas fake news, né, que são espalhadas do que vai acontecer e não vai acontecer. E a gente encontra, assim, quase que 90% deles que não gostariam de fazer, que quando passam uma, duas semanas aqui, eles já veem a diferença que é, a mudança que é, a aprendizagem que eles vão tendo aos poucos. Então, eu posso te garantir que, assim, a mudança é muito grande. Eles vão sair melhores do que chegaram? Ah, com certeza. Isso daí, assim, o esforço da equipe de instrução que a gente faz, assim, é para que eles saiam bem diferentes da maneira como eles entraram.